Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram em plenário a medida provisória editada em 2023 pelo Governo do Estado, que institui em Santa Catarina o programa emergencial de apoio às micro e pequenas empresas, conhecido como Pronamp Emergencial. O objetivo é estimular a reconstrução e recuperação de empreendimentos produtivos afetados por desastres naturais e catástrofes, localizados em municípios catarinenses, em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Com a aprovação no Parlamento, a medida provisória passará a ter caráter permanente. O Estado de Santa Catarina passou por dificuldades muito grandes nos últimos meses. São as maiores catástrofes climáticas registradas na nossa história. E o Pronamp veio na esteira disso tudo para trazer um alento, um auxílio ao nosso microempreendedor, ao nosso médio e pequeno empreendedor catarinense, que precisa agora dar a mão do Estado para o seu fomento, para a sua atividade. E o que a Assembleia fez hoje é converter a medida provisória, que tinha sido editada há algum tempo atrás, agora convertida em lei e dando segurança. Os parlamentares também aprovaram em plenário um projeto de lei que inclui a perda auditiva unilateral, na categoria de deficiência auditiva. O texto, de autoria do deputado Altair Silva, do Partido Progressista, tem como objetivo garantir que indivíduos com surdez unilateral tenham acesso aos benefícios previstos na legislação estadual, que trata dos direitos da pessoa com deficiência. A matéria aguarda sanção do governador para se tornar lei em Santa Catarina. As empresas contratam e têm cotas para contratar profissionais que têm algum tipo de deficiência. E a deficiência auditiva unilateral não estava contemplada. E por isso nós fizemos uma proposição para ajustar a legislação e inserir também a deficiência auditiva unilateral, atendendo um pedido de várias organizações, várias empresas e também de pessoas que têm essa deficiência. Ainda durante a votação no plenário da Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram um projeto de lei que isenta os atletas que prestam apoio aos competidores com deficiência do pagamento de inscrições em programas ou eventos esportivos no Estado. O objetivo da proposta de autoria do deputado Fernando Krelin, do MDB, é promover uma maior inclusão dessa parcela da população no esporte catarinense. O texto aguarda sanção do governador para se tornar lei estadual. O foco principal é estimular cada vez mais que atletas, principalmente pessoas com deficiência física, deficiência visual, possam estar incluídos no esporte em Santa Catarina. Com isso, a gente conseguindo a gratuidade para os guias, porque hoje o poder público precisa ofertar a acessibilidade. Se você fizer uma corrida de rua, a acessibilidade muitas vezes não existe. E com isso o guia se torna o acesso à acessibilidade do corredor. Com isso, a gente quer a gratuidade, conquistou agora, através da aprovação em plenário, a gratuidade para que todos os guias em Santa Catarina, principalmente da deficiência visual e nas provas de corrida, tenham essa gratuidade e possam estimular cada vez mais o esporte no nosso Estado. Os deputados da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram o projeto de lei que estabelece diretrizes para o fornecimento, por parte da Secretaria de Estado da Saúde, de medicamentos à base de canabidiol para o tratamento de condições médicas debilitantes. A proposta é de iniciativa da deputada Paulinha, do Partido Podemos, e conta com acréscimos de proposições semelhantes de autoria dos deputados Padre Pedro Baldiceira, Volney Weber e Marquito. De acordo com o texto, para serem disponibilizados, os medicamentos deverão contar com prescrição de médico habilitado nos termos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Conselho Federal de Medicina. Caberá ao governo estadual definir os procedimentos administrativos para regular a disponibilização dos produtos. A aprovação da matéria, que segue tramitando no Parlamento, seguiu parecer apresentado pelo deputado Gessé Lopes, do PL. Tive bastante dificuldade no começo, né, por preconceito, sou muito contra a questão da maconha, mas eu recebi muitas entidades, recebi pais de família, pais de crianças que fazem a utilização e tem benefícios que não consegue encontrar em outros medicamentos. Então, não sou eu que vou ser contra, né, o bem-estar dessas crianças. Então, a gente está ajudando, colaborando, e o projeto de lei, ele tende a fazer uma distribuição administrativa. Dessa forma, tu consegue comprar o medicamento com valores menores e não tem o custo da judicialização. Representantes de Santa Rosa de Lima, cidade localizada no sul de Santa Catarina e denominada a capital catarinense da agroecologia, estiveram na Assembleia Legislativa para divulgar a 17ª edição da Gimes Fest. O nome da festa faz referência ao Gimes, considerado o mais tradicional prato da gastronomia da região das encostas da Serra Geral, feito à base de batatas, couve e defumados de porco. Além da comida típica alemã, o evento, que será realizado de 3 a 5 de maio, também terá atrações como apresentações musicais e concurso de chove em metro. Além desse encontro, né, das pessoas poderem comemorar o aniversário do município, a história do município, né, tem várias atrações, né, atrações culturais, o desfile cultural que traz toda a história do município, desde os nativos que moravam lá até os dias atuais, muitas apresentações culturais, aquilo que se produz em Santa Rosa. Municípios vizinhos também participam lá, fazendo suas apresentações culturais. Então, um encontro realmente de muitos amigos de toda a nossa região, de todo o Estado. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto